A pergunta de hoje é, o que diz a Bíblia sobre a reencarnação? O conceito de reencarnação não tem qualquer fundamento bíblico, pois a Palavra de Deus nos diz claramente que morremos uma só vez e em seguida enfrentamos o juízo. A Bíblia nunca menciona as pessoas tendo uma segunda chance na vida ou voltando como pessoas ou animais diferentes. Jesus disse ao criminoso na cruz, Hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse, você terá outra chance de ter uma vida nesta terra. Mateus 25,46 nos diz especificamente que os crentes seguem adiante para a vida eterna, enquanto que os incrédulos vão para o castigo eterno. A reencarnação tem sido uma crença popular por milhares de anos, mas nunca foi aceita por cristãos ou pelos seguidores do judaísmo, por ser contrária às escrituras. A única passagem que alguns usam como evidência para a reencarnação é Mateus 17,10 ao 12, que liga João Batista a Elias. Mas essas passagens não dizem que João Batista era Elias reencarnado, mas que ele teria cumprido a profecia da vinda de Elias se as pessoas tivessem acreditado em suas palavras e assim acreditado em Jesus como o Messias. O povo especificamente perguntou a João Batista se ele era Elias e ele disse, não, eu não sou. A crença na reencarnação é um fenômeno antigo, é um princípio central na maioria das tradições religiosas indianas, como por exemplo o hinduísmo, psiquismo e o jainismo. Muitos pagãos modernos, juntamente com alguns movimentos da nova era e seguidores do espiritismo, também acreditam na reencarnação. Para o cristão, no entanto, não pode haver dúvida. A reencarnação não é bíblica e deve ser rejeitada como sendo falsa. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe sua vida e a sua família. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.